Olha pessoal do meu Instagram do meu filho paraíba, eu fui procurado na manhã de hoje por esse casal. Esse casal é esse vídeo que eu postei aí no feed, que invadiram a residência do cunhado dela ontem à noite aqui no bairro da Torre do Expedicionário. E levaram dois carros, um S44, um X-Prot. Como é o nome da senhora? Anilce. Hilton. Hilton. Muita gente me conhece por Hanna, né? Hanna, qual é a placa do carro, dona? Off 9634. Como aconteceu? Tem que ser rápido porque é para o Instagram. É, eles botaram a arma na minha cabeça, levaram o meu carro e invadiram a casa do meu cunhado e tomaram o carro dele também. Eles saíram na contramão, né? Deixa a senhora indignada. O que é que você acha? Um carro que eu ainda estou pagando. Você acha que isso assim é uma coisa absurda? É absurda. Você não tem mais o direito de ir e vir. O Estado está entregue não sei nem o quê. Não tem governador, não tem secretário de segurança, não tem comandante de polícia. Olha, aqui virou uma baderna, uma zorra. O que o senhor diz? O senhor é professor. Sou professor. O senhor estava na hora também, não? Não, não estava. Eu estava em casa. Certo. E isso revolta toda a população, porque nós não vivemos numa democracia de fato. Nós temos instituições democráticas, mas comandadas por canalhas. E essas instituições democráticas não protegem o cunhado.